Olá, que bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levaque da Comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Aqui você vai encontrar mensagens que vão inspirar a sua vida. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e acompanhe tudo o que temos vivido aqui em nossa casa. Tenho certeza que essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja o que Deus pode fazer através da sua vida nessa mensagem. Muitos problemas financeiros que eu tive na vida foram frutos de um desarranje emocional. Eu lembro que, vou te dar um exemplo bem marcante que está no livro. Eu lembro que quando nós éramos criança, meu pai reuniu a gente e falou, Olha, meu pai militar de carreira, eu tinha um salário apertado, nós éramos três filhos. Então, ele falou, olha, eu não posso investir em tênis toda hora, não posso ficar trocando de carro, mas eu quero investir na educação de vocês. Ele falou, não, tudo bem. E meu pai botou a gente no melhor colégio da região. Fez um esforço financeiro para botar nós três no melhor colégio da região para investir na nossa educação. O problema é que no melhor colégio da região, todo mundo usa o melhor tênis. No melhor colégio da reunião, todo mundo vai de bom carro. No melhor colégio da região, na minha época não existia, mas estou dando o exemplo de hoje, todo mundo vai de iPad. E a gente ia com um chevetinho vermelho todo arrebentado. Quem lembra do chevetinho aqui? Meu Deus. Quem já teve um chevetinho, faz assim, sem levantar muita mão. Para a câmera não pegar, para a câmera não pegar, faz aqui assim, olha. Meu Deus, são muitos. Podemos montar o clube do chevetinho aqui, porque são muitos. Podemos trocar ideia sobre isso. E aí, eu lembro que o carro era tão velho, tão arrebentado, que não tinha tampa da gasolina. Meu pai colocava um monte de jornal assim, para não evaporar a gasolina. Então, antes de ir para o quartel, às vezes ele ia deixar a gente no colégio. E quando ia chegando na esquina, a gente falava, pai, está bom, deixa a gente aqui mesmo. Porque a gente não queria ser visto pelos amigos. Meu pai, inocentemente, não, gente, eu deixo você lá na frente. A gente, não, está bom aqui. E aí, você sabe que o inimigo sempre tem uma armadilha. Um dia, ele foi buscar a gente na escola. E o carro escangalhou na porta do colégio. E aí, ele falou, crianças, meninos, saiam e ajudem o papai a empurrar o carro. Na hora, está saindo os teus amigos da escola, a menina que você achava bonitinha no colégio. Está saindo todo mundo, né? Todo mundo te vê naquela situação. E aí, a gente acha que é, mas isso é normal. Mas, na verdade, por causa do grau comparativo. Por exemplo, quem é pobre e sempre conviveu com pessoas pobres? Não tem grau comparativo. Ou seja, ele não fica ofendido com as coisas porque é pobre. Porque todo mundo que está à volta dele é pobre. A ofensa começa, a ofensa, principalmente interior, o problema emocional começa quando você percebe que é pobre. Mas quem está do teu lado na escola? Quem vai contigo na igreja? O outro tem e você não tem. Grave que eu vou te ensinar hoje porque vai ser muito forte e profundo se você aprender. Os graus comparativos destroem a nossa vida emocional. Quando você começa a se comparar, quando você fala ele tem ou não tem, ele pode ou não posso, você está dando um tiro na sua alma. É um suicídio emocional. Então, o problema desse trauma que entrou na minha infância com o carro, não é porque meu pai tinha um chevette, era o que ele podia. Hoje eu olho com honra, isso que bom, nunca roubou, nunca fez nada de errado, sempre pagou os impostos, um homem honesto, era o que ele podia. Hoje eu tenho orgulho disso, mas na época, eu era um adolescente, eu não entendia. A ofensa entrou por causa dos graus comparativos, porque meus amigos iam de carro bom, eu usava o Nike, eu usava a Kishute. Quem já usou o Kishute aqui? Pode levantar a mão. Meu Deus, estamos em uma igreja de pobres, eu estou preocupado. Eu estou preocupado, vou até desistir de tirar a oferta depois. Escute, escute isso. Então, os graus comparativos me ofenderam a ponto de entrar na minha mente que para ser uma pessoa bem sucedida, tinha que ter um carro bom. Por que eu pensava isso? Porque esse era o meu trauma. Tem gente que tem outros traumas. No livro eu conto um dos sócios de um grande banco que eu atendi, que toda vez que eu atendia ele na sessão de coach, ele cruzava as pernas na minha frente para mostrar o sapato que estava usando. Eu falei, gente, para que um homem tão rico como esse, que tem avião, que é sócio de banco, quer todo dia mostrar, claramente quer mostrar o sapato que está usando. Até um dia que eu perguntei para ele assim, como é que foi sua infância? Aí eu falei, foi boa, assim, minha mãe era costureira, eu vim de uma infância difícil, mas muito honrada, meus pais se esforçaram para me botar no melhor colégio. Quando ele falou isso, eu falei, já sei. Grau comparativo. Eu falei assim, e o que tinha nesse colégio que todo mundo tinha e você não tinha? Ele falou, tênis, sapato. Todo mundo ia com tênis tal, eu não tinha. Eu fiquei três, quatro anos andando com o mesmo tênis, não tinha como mudar. Então, quando ele ficou rico, ele gastava muito, muito dinheiro com o sapato. Porque a gente acha, quando tem uma ferida emocional, quando a gente teve uma privação no passado, quando a gente teve uma humilhação financeira lá na infância, na adolescência, a gente acha que se a gente gastar dinheiro agora com aquilo, vai apagar a dor do passado. Só que o dinheiro não cumpre o papel de tapar os buracos da alma. Isso é um trabalho do Espírito Santo e da tua vida emocional. Então, você vai ficar rico, vai ganhar dinheiro, vai gastar tudo com carro, com sapato, com viagem, vai continuar infeliz e vazio. Porque enquanto você não tiver saúde emocional, é o subtítulo do livro, enquanto você não tiver saúde emocional, você jamais vai ter paz financeira. Nesse livro aqui eu não falo de prosperidade, ficar rico. Eu falo de você ter paz nas finanças. O que é paz financeira? Ter contas em dia? Ou você fica em paz quando o colégio dos filhos está atrasado? Quando atrasa a prestação do carro e o banco começa a te ligar? Alguém fica em paz? Alguém consegue dormir com dois aluguéis atrasados? Alguém consegue ficar em paz sem saber como é que vai comer no outro dia? Não. Não consegue. Ou seja, a Bíblia não promete riqueza para ninguém. Mas ela também não permite a pobreza. Esse dia eu estava descendo de uma palestra e uma senhora chegou para mim e falou assim, Tiago, você acha que dinheiro traz felicidade? Eu falei assim, eu não sei. Mas o que eu sei é que pobreza dá uma tristeza danada. Os especialistas aqui já riram porque entenderam. É, pastor, é triste mesmo. Ou seja, riqueza não é garantia de felicidade. Mas pobreza é certeza de tristeza. Quem pegou essa? Então eu não posso prometer que Deus vai te fazer rico, porque isso depende do teu trabalho. Isso depende das tuas ideias. Isso depende da tua disposição. Isso depende se você multiplica ao invés só de guardar dinheiro. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso depende de vários fatores, além da bênção de Deus, que está na sua vida, quando você está congregando, quando você está debaixo da presença do Espírito Santo, quando você é desimisto, ofertante, etc. É um conjunto de coisas. Isso eu não posso te prometer. Agora, que você pode ter paz financeira, aí é uma promessa. Se você colocar sua vida emocional em ordem. Então, o tia Betinho trouxe tanto trauma para mim, trouxe tantos graus comparativos para mim, que aos 24 anos de idade, recém-casado, tinha meses de casado com o Janine, estava morando de favor, casei desempregado, cheio de problema financeiro, devendo a 28ª prestação das Casas Bahia. Quem já deveu Casas Bahia aqui? Estou sentindo que todo mundo tem o mesmo passado que eu aqui, pastor. Estou me identificando com o povo hoje. Deveram Casas Bahia, morando de favor, cheio de problema. Aí eu falei, vou montar uma empresa. Eu vou mudar a minha realidade. Presta atenção nisso, ó. Eu vou mudar a minha realidade. Eu sempre fui empreendedor. Eu sempre fui dominante. Eu falei, vou fazer. Deus vai me honrar. Eu sempre fui um homem de fé. Nunca duvidei de nada. Minha esposa sempre, quando ela quer me elogiar, ela fala assim, meu amor, o que você mais gosta em mim? Ela olha para mim e fala assim, você é um homem de fé. A primeira vez que a gente se viu, eu falei assim, você é tão bonita. Ela falou para mim, você também é muito simpático. É muito forte, Brasil. E aí, eu falei, vou montar uma empresa. Deus está comigo. Eu tenho fé. Vai dar certo. Comecei a pensar, planejar. Sempre fui empreendedor. Pum, montei uma empresa. E comecei a trabalhar no primeiro mês da empresa. Eu fiz um negócio e ganhei uma comissão de 90 mil reais. Nunca tinha ganhado dinheiro na vida assim. Sempre trabalhei antes como assalariado e tal. Ganhei um dinheiro. Bum. Primeira comissão da empresa. O que eu fiz? O que uma pessoa normal faria? Vai pagar as contas. Vai sair da casa de favor. Vai para uma casa alugada. Vai acertar as casas Bahia. Não é isso que uma pessoa normal faria? Uma pessoa normal. Não uma pessoa que tem uma ferida no passado. A pessoa que tem uma ferida no passado, ela vai tentar apagar essa dor. O que eu fiz? Entrei na Mixo Bicho e falei, qual é a picape de 90 mil que vocês têm aí? Comprei. Seis meses depois, tomaram o meu carro. O banco tomou. Porque você é tão burro emocionalmente, que você só tem dinheiro para comprar o negócio. Mas não tinha dinheiro para o IPVA. Não tinha dinheiro para revisão. Não tinha dinheiro para documento. Não tinha dinheiro para nada. Tomaram o carro. Continuei endividado e fiquei sem o carro. E tem gente que fala, Deus nunca me abençoou. Não, Deus já te abençoou. Você que não conseguiu reter a bênção, porque estava doente emocionalmente. Tem um capítulo, um livro, capítulo 6, que eu falo o seguinte. O dinheiro de Jesus e as emoções de Judas. Quando você pensa no maior traidor da história, qual o nome que vem na sua cabeça? Judas. Você pode perguntar isso para um cara lá de fora, que não é cristão, ele vai te falar a mesma coisa. Essa tradição não é mais cristã, é mundial, independente de crença religiosa. Quando você fala, traidor, o cara é Judas. Só que é o seguinte. A Bíblia diz que Jesus tinha uma bolsa de dinheiro. Era a bolsa ministerial. As pessoas depositavam ofertas ali. Mas a Bíblia insiste em dar mais ou menos ideia do que era. A Bíblia fala assim, mulheres de alta posição sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. Bem não é dinheiro. Dinheiro eu te dou cem reais, mil reais. Bem é casa, é carro. O que vale mais, dinheiro ou bem? Só se for um milhão de reais, aí vale mais. Mas, em geral, bem vale muito mais. Essas mulheres sustentavam Jesus com seus bens. Quem administrava o dinheiro de Jesus? Judas. Agora, para ficar mais forte. Por quanto Judas traiu Jesus? Quem lembra? Por quanto? Trinta moedas. Quem administrava a bolsa de dinheiro? Judas. Você acha que Jesus ganhava mais de trinta moedas no mês? Sim ou não? Judas tinha acesso àquele dinheiro? Judas pegava aquele dinheiro escondido? Pegava? A Bíblia diz que ele era ladrão e tirava do que tinha na bolsa. Ou seja, ele tinha acesso ao dinheiro. Ele podia pegar aquele dinheiro. Trinta moedas de prata não significava nada para ele pelo acesso financeiro que ele tinha. Mas, ainda assim, ele entrega a Jesus. A gente chama Judas de traidor pensando que ele vendeu Jesus por causa de trinta moedas de prata. Mas, ele vendeu Jesus porque ele estava em confusão emocional. Ele esperava uma coisa de Jesus. Jesus estava fazendo outra. Ele entra numa confusão. E, quando você está confuso emocionalmente, você sempre vai se meter numa enrascada financeira. Você vai comprar coisa que não precisa. Você vai trair alguém. Você vai mudar de emprego achando que o outro é melhor só porque te ofereceu dez reais a mais. Você vai fazer alguma besteira que vai surtir na tua vida financeira. Se você parar para pensar aqui, quantas pessoas aqui já tiveram um dinheiro na mão? Uma herança? Foi mandado embora e ganhou aquilo. Quando você foi mandado embora o... Fundo de garantia. Mas tem outro nome também. A rescisão. Você pegou a rescisão e tal. Um dinheiro bom. Aí você vê um dinheiro bom na sua mão. Foi embora. Você nem lembra como foi. Quem já gastou dinheiro nem lembra como gastou. Olha quantas pessoas. Porque suas emoções, de alguma forma, estavam fora do lugar. Você conversa com um homem rico, eu tenho esse ritmo de estar entre jogadores de futebol e artistas por causa do trabalho. E você conversa com uma pessoa que é verdadeiramente rica, ela é sempre muito tranquila. Você pede dinheiro para ela, ela fala assim, não. Pede dinheiro para uma pessoa que está ainda criando riqueza. Que é um pobre que está ganhando dinheiro. Ele fala assim, olha, eu vou pensar, eu vou orar, tá? Eu vou ver e tal. Não sabe dizer não. Vai se meter numa rascada. Vai me prestar o dinheiro para o amigo, sabe que o amigo não vai pagar. Vai acabar a amizade e o dinheiro ao mesmo tempo. O rico, ele não tem problema, não. Ele é frio. Por que ele é frio? Porque as emoções dele estão no lugar para administrar aquele dinheiro. Deus nunca vai te confiar uma riqueza que você não possa administrar. E toda administração primeiro passa pelo teu emocional. Se não alguém te fala assim, rapaz, Deus está te honrando, rapaz. Você tem que comprar uma Ferrari. Você fala, é mesmo, hein? Vou envergonhar o inimigo esse mês. Vai se meter numa dívida, sabe por quê? Porque esse cara que te propõe coisas para você comprar, no dia que o boleto chegar, ele não vai estar perto de você para te ajudar, não. Ele dá o conselho e vai embora. Ele joga a sementinha do mal, compra tal coisa. E nós somos motivados a comprar por vários motivos. Pelo ambiente que somos inseridos. Você começa a ir num ambiente que tem muita gente que se veste diferente. Você começa a querer se vestir igual. Pela cultura que recebemos financeira dos nossos pais. Pelos amigos que temos que vão nos sugerindo coisas. Por exemplo, tudo isso gera o mal do grau comparativo. Quantas mulheres estão aqui e já sonharam em ter uma bolsa Louis Vuitton? Se você quiser uma Louis Vuitton, ali na 25 de março, vende uma muito boa. Louis Vuitton com a Altium no final. Louis Vuitton, quem já sonhou com uma bolsa da Louis Vuitton aqui? Sonhou? Como é que foi a última bolsa da Louis Vuitton que você teve? Nunca teve? Então, como é que você está sonhando com algo que você nunca teve? Que você não sabe como é? Você já? Você já viu. Olha só. Em geral, a gente não deseja coisas. A gente deseja quem está usando aquela coisa. A mulher viu uma outra mulher chique. Está bem casada, bonita na televisão. Com uma bolsa e fala assim, eu quero essa bolsa. Na verdade, o que ela está querendo é ser bem sucedida como aquela mulher. É por isso que comercial de relógio caro, eles vão ter que botar o Cristiano Ronaldo, o Neymar, para você desejar o que ele tem. Não é aquela coisa que você quer. Não é o relógio que você quer. Não é a Ferrari que você quer. Não é a bolsa Louis Vuitton que você quer. Você quer o sucesso que aquela pessoa que está anunciando tem. Isso é a jogada de marketing mais famosa que existe. Ainda assim, a gente entra e compra. Gasta dinheiro com coisas que a gente não precisa. E quem gasta, isso é uma frase que está no livro. Quem compra coisas que não precisa, logo terá que vender aquilo que precisa. Quem compra coisas que não precisa, logo terá que vender aquilo que precisa. Então, quando eu quebrei anos atrás, eu tive que vender coisas que eu precisava, como o carro que eu usava para trabalhar, para poder pagar dívidas de coisas que eu comprei no cartão de crédito, que eu nem precisava. Porque eu não sei se você já percebeu, o cartão de crédito não é um dinheiro seu. É o dinheiro do banco, que ele vai te cobrar muito caro por isso. Mas se você estiver emocionalmente mal naquele dia, está com raivinha, estou enfurecida, vou no shopping, aí vejo aquela bota e fala assim, hoje Deus vai me honrar, passa em três vezes. Bota Deus no meio. Tem gente que não pode comprar o carro, mas fala assim, Deus é fiel. Ele vai suprir. A Bíblia vai suprir as tuas necessidades. Ele não vai te deixar passar fome, não pagar a conta do teu carro que você fez. A gente confunde as coisas da Bíblia. Agora, tem um capítulo que eu descrevo, e para mim é uma das coisas principais que prova que dinheiro é emocional, o porquê a gente compra certas coisas que não pode ou que nem gosta. Em geral, o ser humano tem um complexo de aceitação. Na verdade, ele tem uma necessidade de ser aceito. Então, para entrar num grupo, para se sentir bem num lugar, às vezes na faculdade, na igreja, no grupo que ele frequenta, ele precisa ter mais ou menos as coisas que aquele grupo tem para se sentir aceito. Tem pessoas que foram rejeitadas pelo pai, tem pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, tem pessoas que tiveram várias rejeições na vida, foram rejeitadas por um marido, foram rejeitadas no namoro, estava tudo certo para casar, perto do casamento, o cara casou com outra, aí você carrega esse trauma de rejeição, e aí você vai, com esse problema emocional, querer gastar dinheiro. Aí você vai e compra um carro que não pode pagar, só para tentar provar que você está bem. Você compra uma roupa que você nem gosta de usar, nem cabe em você. As irmãs entenderam. Mas você compra, porque de alguma forma você quer ser aceita, não é nem o teu estilo, mas você precisa se sentir aceita naquele grupo. O ser humano tem a versão à rejeição, ele não suporta ser rejeitado, então ele vai se adaptar para que ele não seja rejeitado. e geralmente essa adaptação vai exigir dinheiro e você vai gastar com coisas que não precisa. Assim como Judas traiu Jesus não por causa de dinheiro, porque dinheiro ele podia pegar de outra forma, ele traiu Jesus por uma confusão emocional, muita gente está traindo sua própria família por confusões emocionais. pessoas estão traindo o seu futuro, o seu destino por causa de confusões emocionais. Tem gente que não consegue ficar num emprego por causa de confusões emocionais. Tem tudo para dar certo, mas nunca dá. Parece que a porta vai se abrir agora, agora vai, agora aquele negócio vai sair, agora eu vou assinar o contrato. nunca assina. Sabe aquela expectativa que agora vai? Segunda-feira vai entrar o dinheiro. Eu acho que vai. Nunca entra. A confusão emocional faz com que você não tenha nenhuma direção financeira. Nenhuma. E uma das frases principais do livro diz o seguinte, eu quero ler para você. Se as suas emoções não estão saudáveis, os seus recursos jamais irão satisfazê-lo. Se o seu emocional não está saciado, o dinheiro nunca vai cumprir esse papel. O dinheiro não pode cobrir os buracos da alma. Abre comigo a sua Bíblia na terceira carta de João, versículo 2. Diz assim, eu vou ler duas versões. A versão que eu botei no livro. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e que tudo te corra bem, assim como vai bem a sua alma. A versão aqui de trás diz, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Tem outra versão que diz, amado, eu espero que você seja próspero em tudo, assim como é próspera a sua alma. O que o apóstolo João está falando com o presbítero Gaio aqui nessa carta? Que bom que você é próspero na alma, porque quem não é próspero na alma jamais vai poder prosperar nas outras coisas. Vamos lá. O que é alma? Porque a Bíblia fala coisas que às vezes a gente não entende. A gente lê e fala, gente, é verdade, hein? Mas você não tem a mínima ideia que é alma. Você fala, como não tem ideia, eu vou só dar glória a Deus, tranquilo. Disfarçar aqui que eu estou entendendo. Quem já viu o filme Se Eu Fosse Você? com Tony Ramos e a Glória Pires. Lembra desse filme? E aí, eles trocam de corpo, lembra disso? Sim ou não? Não, eles trocam de alma. O corpo é o mesmo. A gente confunde as coisas. A mente do Tony Ramos passa para o corpo da Glória Pires. E a mente da Glória Pires passa para o corpo do Tony Ramos. Tanto que eles têm consciência que estão em outro corpo. Logo, você é a tua mente. Você é o que pensa. Se você sair do corpo em filmes de ficção científica, eles veem muitos. Se você sair do corpo, você vê o teu próprio corpo. Quem é você? Quem está vendo o corpo ou o corpo que está ali vendo a alma que está subindo? É a alma, né? O que é a sua alma? Suas emoções, seus sentimentos, seu intelecto, suas vontades, seu entendimento. Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. O que é julgado diante de Deus? A alma. O corpo não serve para nada, o espírito volta para Deus, a alma é julgada. Aí o João fala, você primeiro vai ter que ser próspero na alma para depois prosperar em todas as coisas. Ou seja, primeiro você vai ter que ter sentimentos prósperos, emoções prósperas, intelecto próspero, entendimento próspero e vontades prósperas. Se você for próspero na alma, você vai poder prosperar em tudo. Se eu tenho sentimentos bons, o que é sentimentos? Como eu lido com outros. Se eu tenho emoções boas, o que são emoções? Como eu lido comigo. Eu me perdoo? Eu tenho capacidade de me colocar no lugar das pessoas? Eu consigo deixar a preocupação um pouco do dia como a Bíblia diz? Basta cada dia ser o mal, se preocupa só com hoje, deixa o amanhã, ou não, eu levo isso para a cama e fico de um lado para o outro. Ai, insônia. Ai, amanhã tem que pagar tal coisa. Amanhã tem que fazer... Ou seja, minhas emoções são saudáveis? Não. Meus sentimentos são saudáveis? Não. Não estou falando com fulano, tenho raiva do ciclano, aquela invejosa vai ver, e não sei o que. Aqui não tem isso, mas por aí está terrível. Meu intelecto é próspero, ou seja, eu sou inteligente? Inteligência não tem a ver apenas com o grau cognitivo, ou seja, com o nível do seu QI. Tem a ver com as leituras que você faz, com as pessoas que você anda, você desenvolve a sua inteligência, porque se você não tem inteligência próspera, não adianta prosperar no dinheiro. Sabe por quê? Aqui eu vou te dar uma chave muito forte de riqueza. Por experiência própria, e por mais de 2.500 horas de coaching que eu fiz com pessoas, principalmente focadas na área financeira. escute isso. Bíblicamente falando, e por experiência própria. Toda pessoa que não desenvolve a sua inteligência vai ter um problema sério com educação financeira. Ele não vai entender o conceito de educação financeira. E se você for para a parte da educação bíblica, você nunca vai ver Jesus pedindo para você guardar alguma coisa, é sempre para multiplicar. Mateus 25. Deu talento para 5, para 2 e para 1. Quem guardou, que é a gente fazer a nossa economia, perdeu tudo. A Bíblia diz, aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E vai ser dado ao que tem muito. Quem tem muito? Aquele que recebeu 5 e multiplicou por 10. Qual é a teoria da educação financeira? Que guardar é coisa de pobre, multiplicar é coisa de rico. Vou guardar meu dinheirinho, pensamento de pobre. Tenho 100 reais, vou multiplicar para fazer mil, pensamento de rico. Isso não sou eu que estou falando, não. A educação financeira ensina isso. Aí, esses dias, a minha filha Júlia, que tem 8 anos, chegou para mim e falou assim, pai, nós precisamos conversar. Marcou uma reunião comigo. Fomos tomar um café na sala e ela falou, pai, o senhor precisa aumentar a minha mesada. Falei, mas o que você está precisando que eu preciso aumentar a sua mensagem? Eu preciso comprar uma boneca, porque Satanás inventou uma boneca chamada LOL, que custa 100 reais e a Big LOL custa mil reais. Não deixe de ser enganado por essa artimanha. É brincadeira, não tem nada de errado na boneca não, é só o preço. Eu vi mulheres assim, meu Deus, eu dei a boneca para a minha filha. É só pelo preço. A boneca é de plástico, não deve gastar nem um dólar para fazer aquele negócio. Desse tamaninho, 100 reais. A Big LOL é só para te enganar, é um negócio grande com quatro negocinhos de plástico pequeno dentro, mil reais. Eu me falei, eu quero a boneca. Eu falei, não, calma aí, filha. Quanto é que você ganha por semana de mesada? 20 reais. Falei assim, então, vamos fazer o seguinte, quantas semanas você tem que economizar? Quantas semanas você tem que guardar para comprar uma boneca? Cinco semanas, pai, vai dar 100 reais. Falei, mas tem um jeito mais rápido de você chegar no seu objetivo. Qual, pai? Em vez de guardar, multiplicar os 20 reais. Acho um jeito de você multiplicar isso. Então, passou dois dias, ela chegou para mim e falou, pai, eu já encontrei uma forma. Falei, qual é, filho? Mamãe compra bolo na padaria todo dia. Liguei para minha avó e já sei como comprar o material do bolo. e com os 20 reais do bolo, eu consigo, com os 20 reais que eu ganho, eu consigo fazer dois, três bolos. E ela começou a vender o bolo para a própria mãe. O que tem sentido, porque ia gastar na padaria, ia gastar com a filha. Quando ela percebeu que em uma semana ela conseguiu dinheiro para comprar a boneca, ela me chamou para um outro café. Pai, reunião. Ela falou, pai, nosso quintal é grande, né? Falei, é bom, filho. O senhor me permite criar umas galinhas aqui? Eu falei, o quê? Para que você quer galinha aqui em casa? Falei assim, pai, que eu reparei que a minha mãe compra ovos toda semana. Falei, filha, calma também com esse negócio da educação financeira. Não precisa ir tão longe. Daqui a pouco você está sustentando a casa e o papai está... Mas a verdade é que existem formas da gente prosperar, mas para isso vai exigir que você desenvolva a sua inteligência. Porque multiplicar exige inteligência. Guardar, você não precisa ser inteligente para isso, só guardar. Só que guardar você só tem o suficiente. Multiplicar você é superabunda, que é a promessa da Bíblia, vida abundante. Então, quando você oferta, quando você dizima na casa do Senhor, quando você pede Deus me dá sabedoria, é sabedoria para multiplicar o que Ele tem te concedido. É para alguém vir te propor um negócio e Ele te dá discernimento do Espírito. Isso faz, isso não faz. Aqui você coloca. Ele vai colocar pessoas do teu lado que são expertos no assunto e falam, aqui prospera, aqui cuidado com isso. É aqui que entra o Espírito Santo, fazendo coisas que você não consegue fazer. te dando sabedoria para coisas que você nem entende. A parte de dar o crescimento é dEle, mas você precisa fazer a sua parte também. Só que se suas emoções estão feridas, você nunca vai chegar no nível de querer multiplicar o que tem. Você sempre vai estar com o instinto de sobreviver. Quero pagar as contas, pelo amor de Deus. Segunda-feira está chegando, eu tenho que pagar o boleto e não sei o quê. E... A maioria das pessoas que estão dentro da igreja estão debaixo de um governo de mamão, que é o senhor das riquezas, o inimigo de Deus. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é o nosso adversário. O inimigo de Deus é mamão. A Bíblia diz, você não pode servir a dois senhores. Não fala, você pode servir a Deus e Satanás. Não, não, Satanás é só um servo. Ele não pode fazer nada contra Deus, ele pode fazer contra a gente. Contra Deus, não. Você não pode servir a Deus e a mamão, o Deus das riquezas. Ou seja, o inimigo de Deus são as riquezas. E como é que eu sei quando eu estou sendo governado por Deus e quando eu estou sendo governado por mamão? Anote isso. Porque quem governa a sua vida emocional governa você. Porque você são as suas emoções, você é a sua mente. Quem governa a sua mente, quem governa a sua vida emocional, quem governa o seu humor, governa você. Você conhece alguém? Não precisa apontar. Que quando tem dinheiro está feliz, quando não tem fica triste. Vira um cavalo, começa a gritar com todo mundo. Você conhece alguém assim? Que o dinheiro altera o humor da pessoa? Quem conhece, levanta a mão. Você conhece de longe, assim, você conhece de longe. Olha o filho ali, o filho. Fala, a minha mamãe aqui. Agora, olha que coisa engraçada, pastor Mirko. Quando a gente está sem dinheiro, a gente fica triste. Quando está com dinheiro, a gente fica feliz. Agora, tem gente que quando está sem Deus, nem percebe que está sem Deus. E quando está com Deus, acha que é obrigação vir na igreja. Quem está governando o emocional dessa pessoa? Mamão. Ela pode vir à igreja, mas o Deus dela é o dinheiro. Porque quem controla o humor dela, quem controla as emoções dela é o dinheiro, e não Deus. A gente deveria ficar triste quando sente que Deus não respondeu a uma oração, quando sente que Deus não está do nosso lado por alguma coisa que a gente fez e está se afastando dele, talvez, porque a culpa sempre é nossa, nunca é dele. Ele está sempre disposto a estar do nosso lado. Ele está sempre disposto a perdoar. Mas não, às vezes a gente não está perto de Deus e nem percebe isso. Agora, quando o dinheiro falta, você percebe na hora. Quem é o teu Deus? O dinheiro. Quem governa o teu emocional é o teu governador. Manda e você. E aí começa a ficar mais sério, porque a gente vê que às vezes a gente vem à igreja, mas a nossa fé está no que o dinheiro pode fazer e não no que Deus pode fazer através do dinheiro. Como assim através do dinheiro? Porque o dinheiro tem uma função fundamental na vida humana, se você ainda não percebeu. Eu nunca paguei, eu, por exemplo, talvez tenha acontecido com você, mas eu nunca consegui pagar a compra do mês com o par de senhor. O par de senhor, só passar minhas compras aqui, vai chamar o segurança, eu tenho que pagar com dinheiro. Ou seja, o dinheiro tem uma importância fundamental na vida do ser humano. Agora, o que é o dinheiro? No livro aqui eu dou o exemplo de uma casa. Você vai construir uma casa e aí você está lá fazendo a sala, como vão ser os banheiros, a cozinha, etc, etc. E aí tem várias ferramentas para construir essa casa. Você tem um serrote, por exemplo, onde estão sendo cortadas as madeiras que você vai fazer a parte do telhado, você vai fazer uma lareira que você gosta. Lareira não pode com madeira, senão pega fogo, né? Mas está fazendo outra parte da casa, uma coisa que você gosta, tal. E quando acaba a obra da casa, você abraça o serrote e fala, meu serrotinho, esse ninguém pega. Vou botar o serrote aqui na sala, com um vidro de cristal protegendo. ou seja, isso existe? Não existe, porque ninguém adora serrote. Ferramenta é só para ser usada para construir o objetivo final que é a casa. Ou seja, o dinheiro deveria só ser o serrote, a ferramenta que a gente usa para construir as riquezas. Mas tem gente adorando o serrote em vez de desfrutar da casa. Então, o que é riqueza? Para mim, por exemplo, na minha vida, minha vida espiritual, minha conexão com Deus, o meu conhecimento, a minha paz e a minha família. Essas quatro coisas juntas formam o que para mim é riqueza. O meu conhecimento, por exemplo, o meu conhecimento é o que faz você vir aqui. É eu ser alguma coisa e não eu ter. Porque você não sabe quanto eu ganho, você não tem meu extrato bancário, você não viu meu último imposto de renda e ainda assim você está aqui. Ou seja, não é o que eu tenho que te traz aqui, é o que eu sou. Ser sempre vai ser mais importante do que ter. E ser tem a ver com o emocional e não com o dinheiro. O que atrai as pessoas é o que você é e não o que você tem. O que você tem atrai os sanguessugas, não pessoas. Pegou? mas só que é o seguinte, minhas riquezas são minha conexão com Deus, minha vida espiritual, meu conhecimento, minha paz e minha família. Onde é que entra o dinheiro? O dinheiro é um serrote, é um facilitador. Ou seja, eu posso passar férias em Nova Odessa, em Santa Bárbara do Oeste, ou posso passar férias na Disney. O que você acha que é melhor? Tem uma moradora de Nova Odessa aqui defendendo. A todo custo. Ou seja, a verdade é que você não vai ser afetado se passar férias aqui do lado ou se passar férias na Disney. Mas é melhor passar na Disney. Convenhamos. ou seja, o dinheiro facilitou. Se eu tenho dinheiro, eu pago minhas contas em dias. Aí eu tenho paz. Então a minha paz, que é inegociável, o dinheiro facilita. Ele não me dá paz, ele facilita a minha paz. Porque se ele pode, por exemplo, pagar as contas, ser usado para botar minhas contas em dia, eu já durmo melhor. O meu conhecimento eu vou na livraria, pego um livro de psicologia, um livro de neurociência, vou juntando tudo que eu preciso para crescer em conhecimento, aí chego lá com dez livros, falo, tudo bem? Eu sou escritor, eu gostaria de passar com esses livros grátis. Existe? Não. Eu tenho minha carteirinha de bispo. Eu sou bispo. Vai chamar o segurança, vai me prender. Para comprar esses livros, eu vou ter que usar o quê? Dinheiro. Então, o dinheiro é um facilitador de uma das minhas riquezas, que é o conhecimento. Eu pude fazer mestrado fora do país porque o dinheiro facilitou isso. Senão, não teria como fazer. Então, o dinheiro não é a riqueza. Ele é o facilitador da riqueza. Logo, se você não anotar o que é riqueza para você, o dinheiro nunca vai ter sentido, porque você não vai saber onde colocar o dinheiro. se você não definir uma meta, o que é riqueza para mim? O que é inegociável? Ou seja, o que é riqueza? Aquilo que é inegociável na sua vida. Família para você é inegociável? É riqueza, anote. A sua paz é inegociável, porque tem gente que gosta de negociar a paz. Por exemplo, você vai comprar a briga com o vizinho porque estacionou no lugar errado. Em vez de você só falar, querido, tem como botar para lá? Você faz escândalo, você está disposto a negociar a sua paz. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, paz não é uma riqueza para você, porque se você está disposto a fazer um escândalo, a comprar uma briga na vizinhança, é porque a paz para você não é uma riqueza, você está disposto a negociar a paz. Perder ela por uma semana ou duas para você é normal. Para mim não é. Eu não negocio a minha paz, então está na minha lista de riquezas. Então, quando entra dinheiro, para onde vai meu dinheiro? Família, paz, conhecimento e vida espiritual. Eu fortaleço as riquezas da minha vida com o serrote, com a ferramenta que é o dinheiro. Agora, tem gente invertendo os papéis, botando o serrote na frente da casa. E é por isso que Deus, às vezes, não pode confiar em você uma chance maior financeira. Deus é quem abre as portas, você sabe disso. Mas para Ele abrir, Ele tem que ver que você está preparado para entrar por aquela porta e administrar bem isso. porque quando você começa a ser levantado por Deus, as propostas ampliam, as tentações aumentam. Tudo que você tem dentro de você, bom ou ruim, é potencializado. Então, se você tem um pouquinho de orgulho ganhando cinco reais e andando de bicicleta, quando você ganhar um pouco mais, você vai ficar muito orgulhoso, porque o dinheiro vai potencializar quem é você. mas também, pelo contrário, se você é uma pessoa boa, bom coração, está sempre disposto a servir a Deus, quando Deus te prospera, você vira uma coluna na obra de Deus, você ajuda pessoas, você monta empresa que emprega pessoas, você está sempre preocupado com o coletivo. Então, Deus, Ele acaba, por causa do princípio bíblico, está lá em Mateus 25, prosperando aquele que sabe multiplicar as coisas, ou seja, aquele que está sempre olhando quem está à volta, que tem o poder de pegar uma coisa e transformar em cinco. Enquanto você não aprender a colocar suas emoções e ordem para multiplicar o que Deus tem colocado na sua mão, como você vai prosperar? Como você vai ter paz financeira? Dificilmente. Deus te trouxe hoje aqui porque nós precisamos dar um ponto final nas coisas que roubam nossa paz, nas coisas que tiram a nossa vontade às vezes de viver, porque problema emocional oprime, deixa a gente sem sono, deixa a gente com raiva, deixa a gente depressivo, de problema financeiro deixa a gente também depressivo, deixa a gente com raiva, deixa a gente se sentindo inferior. Quem já se sentiu inferior aqui a alguém por causa de dinheiro? Levanta a mão. Esse sentimento vem de Deus ou não? Inferioridade vem de Deus? Será? Nunca. Então você precisa estar com o emocional no lugar, sabe por quê, querido? Quando Deus te abençoar muito, quem crê? Vai ter um cara mais rico que você do teu lado. Cara, você tem que aprender isso. Se você não sabe lidar com as pessoas que tem mais que você agora, não adianta Deus te dar mais. Porque sempre vai ter alguém mais rico que você. Eu estava na casa de um jogador de tibol, seis suítes, uma casa de mil e trezentos metros quadrados. Campo disso, não sei o quê, e pá. Foi casa muito bonita, mas a do meu vizinho, cara, tem sete quartos, o cara botou uma banheira. Quase que eu falei, desgraçado, desprovido de graça, né? É mais cristão. Desprovido de graça. O cara está numa mansão dessa de olho. Porque o ser humano que está com o emocional fora do lugar é assim. Sabe o que já aconteceu comigo na época que saiu uma Land Rover nova, que eu não lembro o nome de carro, não sou muito bom de guardar não, mas saiu uma Land Rover nova dessas caríssimas. E aí um colega meu comprou. Ele me ligou e falou, Tiago, consegui realizar um sonho, cara. Falei, qual? Comprei a nova Land Rover tal. Falei, caramba, rapaz, ele está lindo demais, vamos dar uma volta, vamos pegar hoje, sem placa. Porque crente gosta de andar carro sem placa, deixar o plástico um mês, aquele quadro de barro fica um mês, dois meses. O plástico do carro ele tira nunca. Ele quer mostrar para todo mundo que Deus está honrando ele. Pode ser Palio, pode ser Corso, pode ser Land Rover, é o mesmo para todo mundo. Aí fomos lá, pegamos o carro. Aí, dirigindo, rapaz, coisa boa, né? Falei, é. Quando a gente parou no farol assim, parou a nova Porsche Cayenne, é um outro carro. Aí ele olhou e falou, saiu a nova Porsche. Aí baixou a cabeça. É, mas eu também estava querendo trocar esse carro já. Acabou de pegar o carro, eu já estava desanimado. Se você não sabe lidar com as suas emoções, com as comparações hoje, não adianta Deus te dar nada. No futuro, você vai continuar comparando, só que em níveis diferentes. Você precisa resolver o teu problema emocional hoje para o dinheiro nunca controlar você. Para a tua raivinha, nunca controlar você. para a tua depressão nunca te botar num shopping comprando. Para você ter o governo sobre a sua vida com o Espírito Santo e não o dinheiro controlar o que você faz ou deixar de fazer. Chegou um tempo da gente colocar a nossa vida em ordem para Deus confiar mais na gente. Deus, Ele lê minhas anotações. Ele sabe quais são minhas metas, meus objetivos, meus sonhos. Ele sabe quais são minhas riquezas. Então, Ele não se importa em mandar mais para mim. porque Ele sabe para onde vai. Enquanto você não parar para notar quais são tuas riquezas, quais são tuas metas, teus objetivos, como vai vir mais? Se a incerteza de para onde vai o dinheiro é enorme. eu escrevi esse livro depois de estudar a vida de muita gente bem sucedida e mal sucedida, pobres e ricos e chegar à conclusão que dinheiro é algo estritamente emocional. Se você tem domínio das suas emoções, você vai conseguir dominar seu dinheiro e quem não domina o seu dinheiro é dominado por ele. Para a pobreza ou para a riqueza? e em geral é para a pobreza. O convite dessa noite é vamos pedir ao Espírito Santo para que nos oriente como colocar nossas emoções em ordem, como reeditar esse passado, às vezes o sapato que você não teve, a roupa, a comparação com a prima que tinha e você não tinha, a comparação na adolescência do amigo que tinha um carro e você não pôde ter, a comparação da viagem dos 15 anos que uma foi para a Disney e você não conseguiu ir. Tem gente, vou ser várias, que não puderam na adolescência viajar. Tem alguém aqui que tinha um sonho de na adolescência ir para a Disney e viu as colegas indo e não foi? Tem alguém aqui que tem nesse caso? Dois, três, tem mais alguém? Quatro, tem mais alguém? Cinco. Se eu forçar no apelo vem mais, e se eu chamar para converter, converte, é impressionante. Quem foi para a Disney? Quem quer se converter também? Vem junto, ele está precisando de uma oração, vem. Escuta, parece bobeira para você que não estava na pele deles. Na época, as emoções deles estavam à flor da pele, pensando que poderiam viajar, vendo os amigos viajar com 15 anos, com 12 anos, com 13 anos e eles não puderam. Agora, o dia que você libera essa galera aqui na Disney ou nos Estados Unidos, eles vão voltar com 10 malas, com 18 prestações para pagar no cartão de crédito, porque eles vão tentar fazer uma viagem que não fizeram na vida toda. Porque é isso que o problema emocional faz com a gente. Faz a gente detonar em um dia o que a gente ganhou anos para juntar, para multiplicar, para chegar. É por isso que você precisa colocar a tua vida emocional em ordem, para que o dinheiro comece a fazer sentido para você. porque olha só o seguinte, tudo que faz sentido dá vontade de trabalhar mais, porque às vezes você não tem força para trabalhar e ganhar mais, porque não tem sentido. Se você não tem sentido de vida, não tem sentido porque você está fazendo aquilo, você não se motiva para aquilo. Então, como, por exemplo, todas as minhas motivações são muito claras, eu estou sempre muito motivado a trabalhar. Vamos lançar livro novo, vamos fazer curso novo, vamos fazer tal coisa. Então, primeiro, pelo meu propósito de vida que é treinar pessoas. Segundo, porque eu tenho tudo muito bem anotado de para onde vai o quê. Então, eu fico motivado a continuar trabalhando porque eu sei que mais pessoas vão ganhar com isso, mais famílias vão ser empregadas, mais pessoas vão ser beneficiadas. Então, tem todo um projeto que inclui a minha vida financeira. Então, eu nunca desisto. Às vezes, você começa a trabalhar e fala, está tão difícil, tem que pegar ônibus para ir, porque você não tem uma motivação, não está escrito ainda. Aí, o teu emocional derruba você. mas eu acredito que aqui estão pessoas que o emocional nunca mais vai dominar a sua vida. Você vai dominar a sua vida emocional, você vai ter o controle de você mesmo, você vai dominar as suas emoções e a tua vida financeira vai poder prosperar. você não vai ser daqueles que guarda, você vai ser daqueles que multiplicar. Bateu na tua mão, vai multiplicar. Bateu na tua mão, vai multiplicar. Deus vai te dar inteligência, a tua alma vai prosperar. Teus sentimentos, tuas emoções, teu intelecto, teu entendimento, Deus vai prosperar a tua alma e assim como é próspera a tua alma, você vai bem em todas as coisas também, como disse o apóstolo João. Faça votos que sejam prósperos em tudo, financeiramente, na família, na saúde, assim como é próspera a tua alma, porque a tua alma está em ordem, você pode prosperar em tudo. Tem pessoas que se ganharem alguma coisa hoje financeiramente, vão usar isso para humilhar outros. Vão comprar carro para ficar dando volta para mostrar que está com o carrão. Vão botar roupa para ficar humilhando o pessoal da família que não tem. Tem gente que não pode ganhar dinheiro, porque as emoções estão fora do lugar ainda. Era dia de mega cena, mega cena da virada. Eu estava na fila da lotérica para pagar uma conta de luz. Amém? Não, para pagar conta de luz, que isso? Eu estava na fila para pagar conta de luz. E aí tinha dois coroas na minha frente, isso faz alguns anos atrás, tinha dois coroas na minha frente conversando, e aí? Será que sai para a gente esse ano? Cara, sai, cara. Para mim vai sair. Rapaz, eu tive um sonho 14, 23, 2, estou com os números tudo aqui. Vou ganhar. O cara, mas quanto é que é mesmo? 70 milhões. 70 milhões. Muito dinheiro. Aí um velhinho perguntou para o outro, se você ganhar, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ele falou, a primeira coisa que eu vou fazer se eu ganhar é largar aquela mocré que está lá em casa há 40 anos, a esposa dele. Ou seja, a primeira coisa que o cara vai fazer se ganhar dinheiro é largar a família. Tem gente que não pode ganhar dinheiro. as quarta-feiras ano passado eu fazia escola de sabedoria lá em Alphaville. Dava quase 2 mil alunos por quarta-feira. E eu vinha num voo, cheguei quase na hora, corri de Congonhas para Alphaville, peguei o carro, fui entrando na igreja, lá na igreja tem um estacionamento terceirizado, então tem que pagar para entrar. mas os pastores são liberados. Mas naquele dia tinha um obreiro novo e aí quando eu embiquei o carro e fui passando o obreiro gritou ó espertinho! Respirei fundo falei gente eu falo sobre inteligência emocional não deixa eu voar nesse homem não Jesus. Aí eu voltei e falei opa tá pensando que é assim bagunça vai entrando eu falei não é que eu sou o pregador da noite olha aqui não tem esse negócio dos direitos todo mundo aqui é igual você vai por aqui paga eu falei paguei vai por aqui vira para lá está só lá atrás mas está muito longe eu preciso pregar me fez perder uns 15 minutos sabe porque ele fez isso comigo? porque deram um crachá para ele escrito estacionamento tem gente que não pode ter um crachá que já quer humilhar as pessoas mas cometeram um erro pior deram um crachá e um apito gente não dá para dar os dois ao mesmo tempo deram um crachá e um apito ele que aí o cara se sente muito poderoso gente só deram um crachá e esqueci o estacionamento ele já estava humilhando o pastor da igreja imagina se esse cara tiver dinheiro tiver algum tipo de poder real acabou o Brasil na mão dele é o novo que está dando 100 vai jogar bomba e tudo tem pessoas que não estão habilitadas a prosperar porque a alma não está boa a alma é invejosa a alma é competitiva a alma é machucada a alma é ferida qualquer coisa que ele tiver a sensação de poder ou de conforto vai ser para destruir ele e os outros porque na zona de conforto começa a autodestruição quando você está bem é que você está mais suscetível a cair por causa da autossabotagem a autodestruição são sentimentos que só vêm quando você está bem quando você está na corrida para construir não você está sempre atento é quando você relaxa é quando o Davi estava no terraço do palácio que a autodestruição vem que você faz algo para destruir tudo o que construiu autossabotagem é quando você já emagreceu 10 quilos que você quebra a dieta e fala hoje eu vou por rodízio de pizza e ninguém vai me impedir tem gente se abraçando confortando os gordinhos eu te entendo mas Deus te trouxe aqui hoje a noite para quebrar esse ciclo você não vai ficar na pobreza você não vai ganhar e perder ninguém aqui mais vai perder quando Deus te dá vai ser para multiplicar eu profetizo que você vai multiplicar o que Deus vai colocar na tua mão eu declaro que o Espírito Santo vai colocar a tua vida emocional em ordem para que você esteja habilitado para ter paz nas finanças prosperidade nas finanças é um novo tempo sobre a tua vida sobre a tua casa tenho certeza que através dessa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na comunidade da fé por isso não se limite apenas em ficar do outro lado da tela se você está longe ou perto estaremos com os braços abertos prontos para receber você comunidade da fé um lugar para amar e ser amado o que você está